Eu inventei a canastra e o baralho, os amores, a saudade e a paixão. Fui juiz das causas do coração, de magros, bruxos e loucos fui atalho. Beijei bocas no luar grisalho, em sanção de forças descomunais. No seu cabelo eu fui a tesoura voraz. Entreguei de João Batista na igreja, sua cabeça a Solomé numa bandeja. E o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Fui gigolô de palavras tão perdidas. Fiz o tango que lançou Carlos Gadel. Levantei a grande torre de papel e para as minhas musas mais queridas, suspendi um jardim de margaridas. Em passada para a bandeira da paz, apresentei as minhas credenciais. Arquivetei as pirâmides de José, lendo o Alcorão para a Malmé. E o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Lutei contra os gregos e troianos. Fui príncipe da princesa daiana. Mas Camila Barton me levou para a cama. Dancei sozinho nos bares dos tiranos, sem medo de covardes nem tiranos. Nas senzalas eu fui o primeiro capataz. Deitei como camas, belas serviçais. Com a Gretchen fiz filme pornô, tendo o Galber Rocha como diretor. E o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Publiquei a teoria da relatividade. Fui a essência do perfume do vinho. Botei pedra que empata o caminho de Carlos Drummond de Andrade. Dei nome a minha querida cidade. E no planeta dos macacos geniais falei para Matosalém e seus ancestrais. De Sullivan e Massadas fui parceiro. Já que se incideu a tocar pandeiro. E o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Voei nas asas do grande Cascará. Para mostrar ao mundo o seu valor. Com Caxangá toquei Pisa na Florô. Comigo Alcione aprendeu a cantar. E aposentou o famoso arroz de puxar. De pegar. Criei as colunas sociais. E na Difusora o programa Algo Mais. Pender esse sério? Esse não mente. Mas no Brasil fiz a mim presidente. E o que é que me falta fazer mais? Se o que fiz até hoje ninguém faz.